brasileira, que o nosso país é capaz, sim, de superar essa crise. Uma crise essa que se enganam aqueles que acham que foi o coronavírus que jogou o Brasil nessa crise econômica que aí está. Mentira! Eu tenho dito às pessoas que o Brasil, o coronavírus, chega ao Brasil como um país com uma imunidade baixa. Vamos lembrar aqui, rapidamente, da aprovação da PEC do teto, aquela que congelou os gastos públicos por 20 anos. É uma crise que está sendo demonstrada a cada dia que passa, que se o Estado não tivesse tido uma estrutura nos governos anteriores, nos governos do PT, como, por exemplo, o SUS, como, por exemplo, os bancos públicos, provavelmente a nossa situação seria ainda bem pior. E também dizer que, lamentavelmente, a nossa empresa, a Petrobras, a maior empresa desse país, poderia estar atuando de uma maneira decisiva para ajudar o Brasil a superar essa crise. Mas, infelizmente, por uma ação deliberada de desmonte da Petrobras, numa ação antinacional, a Petrobras está se apequenando nesse momento. Aquilo que deveria ser um motivo de orgulho para todos nós, que foi a descoberta do pré-sal, que foi pensada, como que nós iríamos transferir as riquezas do pré-sal para a sociedade brasileira, e, lamentavelmente, hoje o governo atual está entregando a nossa soberania para o capital internacional. Eles, através de uma farsa chamada Lava Jato, destruíram toda a nossa indústria nacional de óleo e gás. Eles acabaram com a lei da partilha. E meus companheiros, David, Sibeli, a Miriam, a Fafá, se lembram da nossa luta enfrentando o agora denunciado, depois de 10 anos, José Serra, quando ele apresentou o PLS 131, que acabava com a lei da partilha. E nós estivemos lá, lutamos, e conseguimos minimamente fazer com que a Petrobras tivesse a preferência. Hoje, todas as grandes construtoras do país, elas estão simplesmente acabadas. Nós não temos mais nenhuma grande construtora com capacidade de atuar. E aí eu quero, aqui, finalizar a minha fala e dizer que a atual direção da FUP que assume, ela tem desafios que são fundamentais. Primeiro, é a luta pela democracia no nosso país. O país, hoje, ele namora de mãos dadas com o fascismo. Então, nós temos que lutar pelo restabelecimento da democracia no nosso país. E lutar pela democracia significa lutar, sim, pelo restabelecimento político do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, esses caras que deram o golpe, eles ainda fazem artigos no Globo que é hora de dar perdão ao PT. Ora, quem tem que pedir perdão são eles que deram o golpe, são eles que geraram esses milhões de desempregados que voltaram ao Brasil, para o mapa da fome, jogando o nosso país numa aventura. É desafio da FUP, sim, lutar pelos direitos da classe trabalhadora que foram simplesmente aviltados, desde o momento do golpe, com o governo Michel Temer e agora com o governo Bolsonaro. cito aqui a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a aprovação da terceirização em todos os setores e, obviamente, que a defesa da nossa empresa, a Petrobras. Essa é uma tarefa que nós temos que ter e eu tenho certeza, David, que você e toda a direção que foi eleita no dia de hoje vão cumprir essa missão. E aí eu passo para a Sibeli para que ela também faça a sua saudação e fale um pouco mais da Petrobras e da Lava Jato no cenário atual. Grande abraço a todos e todas e vamos juntos. Viva a FUP e viva a classe trabalhadora. Boa tarde. Queria, né, presidente Lula e ministro, lembrar alguns dados aqui, né? Porque não é à toa, não é à toa que eu estou com aquela camiseta no fundo, Lula. A gente sabe muito bem o que representa. A gente sabe muito bem o que representou a sua prisão e nós, petroleiros e petroleiras, inclusive, levamos para a categoria em Assembleia a provar que reconhece que a prisão sua, do Lula, era uma prisão política. Porque nós sabemos o que está em jogo. Nós sabemos que a maldição do petróleo, que é tão dita, não é somente da economia ficar voltada só para aquilo. E isso foi olhado, e os dados que eu vou passar mostram um pouco a preocupação que a gente tinha como evitar isso. Mas a maldição do petróleo, ela traz junto a questão da disputa por esse bem. E aí, pouca gente sabe, né? Compressar o Brasil está em torno do terceiro maior detentor de reservas do mundo. Se a gente perguntar para qualquer brasileiro, qualquer brasileira, se tem interesse internacional no petróleo do Oriente Médio, qualquer um vai falar que tem. Mas quando a gente fala que tem interesse internacional no petróleo brasileiro, as pessoas acham que isso é a teoria da conspiração. Mas é porque não chega. Infelizmente, os dados não chegam. Se a gente for olhar com todos os limites que nós tivemos da disputa colocada, depois do descobrimento do pré-sal, nós, petroleiros e petroleiras, entramos com um projeto de lei para pedir uma Petrobras 100% pública e um monopólio. Isso gerou uma pressão que conseguiu se conquistar a partilha. Se a gente for ver como foi o setor do petróleo durante os governos petistas, em 2010 foi feita a capitalização da Petrobras. E com isso foi passado 5 bilhões de barril na seção onerosa diretamente para a empresa. Em 2013, teve o leilão de Libra, que naquele momento, inclusive, nós protestamos contra, porque na nossa visão tinha que vir para a Petrobras. Agora são os limites colocados da conjuntura, da correlação de força. Depois dessa luta do leilão de Libra, foi passado para a Petrobras em 2014, sem leilão, 10 bilhões de barril, que foi quase o que foi Libra. E aí o TCU questionou. E isso, esses 10 bilhões, que são o excedente da seção onerosa, depois do golpe, foi leiloado. Então, o avanço que a gente conseguiu ter, eles estão agora desmontando. Se a gente for ver o que representou esses leilões, quais foram as diferenças. Do leilão de Libra para o leilão pós-golpe, no leilão de Libra foi 12 bilhões de barril leiloado. Teve uma rodada só de leilão, depois da descoberta do pré-sal, durante a gestão petista. Foi uma rodada de leilão. No pós-golpe, já foram cinco rodadas de leilão, que representou no Libra, 12 bilhões, no pós-golpe, 61 bilhões de barril. Dessa parte do petróleo, em Libra, a União ficou com 42%. No pós-golpe, foi 16% do leiloado. De conteúdo local, que era a política para não cair na doença solenteza de ficar a economia só dependente do petróleo, e por isso a gente colocava o conteúdo local para gerar desenvolvimento no Brasil, gerar empregos no Brasil, em Libra foi 55% de conteúdo local. No pós-golpe, a média dos leilões são 30% de conteúdo local. Então, a gente vê uma diferença clara do papel do Estado na percepção sobre para que tem que servir o petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro nos leilões pós-golpe estão servindo muito mais para repassar lucro para as empresas privadas e abandonando o conceito de desenvolvimento nacional. Na Petrobras, em si, o que a gente percebe? Se a gente for comparar alguns dados de 2011 a 2014, portanto, eu vou falar dados de quatro anos versus dados de quatro anos de 2016 a 2019, eu parei em 2014 porque foi como começou a Lava Jato na Petrobras. Então, depois desse ano é um marco, digamos assim. Então, o total de investimento de 2011 a 2014 foi 171 bilhões de dólares. É uma média de 43 bilhões por ano. No pós-golpe, a média de 43 bilhões por ano de investimento caiu para 13 bilhões por ano. Um total de 54 bilhões de dólares, gente. Ou seja, 117 bilhões de dólares a menos em investimentos pela Petrobras, se a gente comparar esses quatro anos com os quatro anos seguintes. Isso representava no Brasil, os investimentos total no Brasil, de 2011 a 2014, 8,25% dos investimentos. Agora, representa 4,75%. em pesquisa, diminuiu de uma média de 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano para 576 milhões. Então, há uma redução de mais da metade na parte de pesquisa, que a Petrobras sempre foi muito importante para a geração de tecnologia. Os patrocínios de meio ambiente, cultura, esporte, também caíram. caíram de 623 em média por ano de milhões de reais para 203 milhões de reais. Ou seja, no total de quatro anos foi 1 bilhão e 700 milhões a menos se a gente pegar quatro anos com quatro anos dessa empresa investindo em meio ambiente, cultura e esporte no Brasil. Se a gente pegar o que isso representou em número de trabalhadores da Petrobras, e aí eu estou falando próprios e terceirizados, até 2013 a gente vinha numa crescente. A gente chegou a ter 446 mil trabalhadores nessa empresa, 360 mil terceirizados e 86 mil próprios, isso dado de 2013. Só em 2014, por conta da paralisação das obras, que nós não somos contra o combate à corrupção, só que tem formas de fazer para não gerar o desemprego e não é paralisando as obras, assim como foi feito nos próprios Estados Unidos, Alemanha, não é assim, entregando as grandes empresas nacionais que se faz o combate à corrupção. Só em 2014, reduziu 69 mil terceirizados na Petrobras e 6 mil próprios através de programa de incentivo. Foi 75 mil demissões só em 2014. se a gente for comparar de 2013 para hoje, são 285 mil trabalhadores a menos na Petrobras. E se a gente pegar a previsão do plano de negócio, que era até 2015, a previsão daquele plano de negócio, se tivesse continuado os investimentos, isso tem uma pesquisa feita pela Federal do Rio de Janeiro, geraria um milhão de empregos para além do sistema Petrobras, porque você aquece toda a economia em torno. Então, nós estamos falando, sim, de uma empresa que eles precisavam parar para dar o clima, para dar a sustentação do golpe que foi feito em 2016. Agora, além desses dados, né, Miriam, nós, trabalhadores e trabalhadoras petroleiras, sofremos muito com isso. Os trabalhadores e trabalhadoras e o povo brasileiro também têm pagado esse preço. Daí, Miriam, vai complementar. Bem, boa tarde, então, todos e todas, ministra, presidente Lula. Bem, dando continuidade, então, né, a palavra da Cibeli, essa mudança na visão do papel da Petrobras promovido no pós-golpe, né, no golpe, trouxe impactos imediatos para os trabalhadores e também para a população. Na população, o impacto imediato foi a mudança na política de preços de combustíveis, né, que faz o povo brasileiro pagar preços internacionais, não só preços internacionais, paridade de preço de importação, quer dizer que o povo brasileiro está pagando pelos combustíveis, o valor que é produzido lá nos Estados Unidos, mais todo o custo para trazer até o Brasil e internalizar. Isso é o que o povo brasileiro começou a pagar a partir de 2016 e que deu os efeitos que deu, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros e etc. Para os trabalhadores, a Cibeli já demonstrou ali a questão na redução dos números de trabalhadores, mas é importante a gente ver que para os trabalhadores que permaneceram no sistema, em especial os trabalhadores terceirizados que foram os primeiros a sofrer, a redução nos salários foi drástica, de 50%, de 30%, a cada troca de contrato que ocorre nos contratos de rotina ou alguns outros contratos de parada de manutenção, os salários dos trabalhadores terceirizados vêm sendo achatados drasticamente. já com relação aos trabalhadores próprios, a empresa tem feito uma sistemática de ataque desde lá com a gestão Temer, nós já tínhamos dificuldades, Pedro Parente, já tínhamos dificuldades de negociação, mas com a gestão Bolsonaro, toda aquela vontade intrínseca de impor as suas vontades, de retornar aquela prática da ditadura, nós que entramos na Petrobras pós-2002, eu entrei em 2007, eu sempre percebia uma gestão ainda muito hierarquizada, pouco democrática e que aos poucos a nossa geração foi derrubando, foi enfrentando e conseguindo mudar um pouco a cultura, mas isso sempre ficou intrínseco e agora com essa gestão bolsonarista, aqueles mais arraigados nessa prática antidemocrática estão conseguindo colocar as suas garras de fora e estão aplicando medidas unilaterais, estão retirando direitos, não negociam mais com os sindicatos, então com essa gestão pós-Bolsonar, os sindicatos não têm mais negociação com a empresa, a gente faz algumas reuniões, mas não existe uma negociação efetiva, tanto que o ano passado durante a negociação do acordo coletivo nós fomos para uma mediação no TST e foi numa mediação no TST que foi resolvida a questão do acordo coletivo, passou o acordo coletivo, a empresa continuou suas arbitrariedades, então reinterpretou cláusulas do acordo coletivo, retirou direitos, que foi desgastando os trabalhadores, e culminou com o absurdo que foi a hibernação, praticamente o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná, com a demissão de 396 trabalhadores próprios e cerca de 600 trabalhadores terceirizados, e com isso nós iniciamos no dia 1º de fevereiro uma greve, uma greve que foi muito grande, foi muito forte porque nós realmente precisávamos dar uma resposta para essa política bolsonarista, essa política completamente antidemocrática da atual gestão da Petrobras. Então, como resultado dessa greve, mais uma vez fomos para uma mediação porque apesar dos 21 dias de greve não conseguimos abrir mesa de negociação com a empresa, a companheira Sibéria, o companheiro David Bacelari estavam acampados numa sala, numa sala lá do Edize buscando essa negociação, mas ela nunca ocorreu, ocorreu no TST. Uma das medidas da negociação no TST, presidente, ministra, é que não poderia haver punições aos trabalhadores que fizeram a greve de forma pacífica, é um direito nosso fazer a greve, mas no que iniciou a pandemia, terminamos a greve, logo em seguida a pandemia tomou conta do nosso país, no que iniciou essa pandemia, a empresa já veio aplicando sanções, demissões, algumas demissões, suspensão, advertências, mas o que mais nos chamou a atenção foi ela ter aplicado demissões em plena situação de pandemia em trabalhadores que se manifestaram de forma totalmente legítima e pacífica durante a greve. Então, cada instante que passa, essa gestão mostra como está alinhada a cartilha bolsonarista e tira maldades da cartola. Durante a pandemia, em vez da empresa se concentrar em tomar ações para evitar que o vírus se proliferasse dentro das instalações, ela focou em quê? Em retirada de direitos, lançou um plano de resiliência só com foco em retirada de direitos dos trabalhadores, reduzir salários, enfim, uma série de medidas. E uma das medidas que a gente considera mais preocupantes nesse período foi justamente com relação aos trabalhadores das empresas contratadas, os trabalhadores terceirizados. A Petrobras determinou que empresa contratada que não trabalha não recebe. E com isso, os trabalhadores terceirizados foram obrigados a ir para dentro das instalações trabalhar durante essa pandemia, quando deveria ser exatamente para proteger a saúde dos trabalhadores, para proteger a vida dos trabalhadores, deveria se fazer o caminho contrário. E, por fim, em meio a toda essa pandemia, tivemos uma crise do petróleo, estamos num cenário extremamente de incertezas, e se antes as medidas, as privatizações da forma com que estavam sendo feitas já eram criminosas, já colocavam a empresa numa situação de fragilidade, agora que nós estamos num cenário completamente incerto, o que vai ser o setor petróleo a partir dessa pandemia? O que serão as economias mundiais a partir dessa pandemia? Então, como pode uma empresa do porte da Petrobras continuar fazendo privatizações exatamente da mesma forma com que ela estava fazendo antes dessa mudança de cenário? Então, se antes já era criminoso e preocupante, agora continua sendo mais preocupante e criminoso. Por isso, agora eu passo a palavra para a companheira Fafá para continuar falando dessa política, então, de privatizações e de desmonte que essa gestão Castelo Branco alinhada com o governo Bolsonaro continua praticando. Obrigada. Boa tarde, Sibeli, David, Miriam, Zé Maria, a ministra e especialmente aqui o presidente Lula a quem eu quero trazer aqui o abraço nordestino e potiguar e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com o senhor e poder partilhar essas preocupações nossas, porque nós passamos também nesse último período a angústia de ver personalidades, pessoas perseguidas e ainda são e cesseadas de poder vir a um espaço como esse aqui para conversar com os trabalhadores. Então, eu queria retomar aqui, não apenas o tema da Petrobras, presidente, mas esse cenário que a gente está vivendo. Veja só, há uma singularidade nesse momento que é você proteger a vida quando a ciência não tem uma medida, uma resposta eficaz, mesmo a gente estando aí na, já sobre a regência de uma quarta revolução tecnológica, onde a medida mais segura é o distanciamento social que confronta toda a conformação do mundo econômico. Então, essa é uma, vamos dizer, uma delicadeza, desse momento e nós somos chamados a enfrentá-lo. Do ponto de vista do mundo, além de tudo, a gente vive uma crise que é estrutural, que vem desde 2008 e sou da opinião que não há respostas no marco desse sistema. A preocupação é que a história mostra que em momentos assim de grave crise, como foi lá o fracasso do Estado liberal no início do século passado, eles levaram a caminho os bárbaros também, como foi o Holocausto, mas também por outro caminho, momentos de grave crise também levaram a construção da experiência socialista no leste europeu e no pós-segunda guerra o estado de bem-estar social no ocidente. é uma delicadeza, um desafio e um risco. A pandemia já nos encontrou na crise, ela apenas agravou. No Brasil, companheira José Maria já mostrou aqui, a gente está vivendo esse ano uma tragédia, o mundo vai acumulando meio milhão de mortos já, as perspectivas da economia para o próximo ano, de uma queda no PIB mundial da ordem de 5%, o que vai agravar ainda mais as tensões entre as nações e as dificuldades do povo, o desemprego e a exclusão e aqui no Brasil a pandemia nos pegou na crise, mas ainda mais fragilizados, porque no pós-golpe além da soberania e da democracia, a cidadania está completamente arranhada. A medida provisória depois transformada em lei que congelou os gastos públicos reduziu a atenção do Estado, quando, num momento como esse, em que nós precisamos de ampliar esses gastos e essa atenção ao povo. A reforma trabalhista precarizou as relações de trabalho, reduziu os direitos e mais, diminuiu, relativizou a importância das pactuações coletivas, como a Sibeli e a Miriam aqui já relataram no caso da Petrobras, que acontece para todos os trabalhadores. Nós tivemos uma reforma da Previdência que pôs fim a grande parte do capítulo da Seguridade Social, conquistado lá em 88, na nossa Constituição. Então, nós já fomos pegos na pandemia fragilizados. A pandemia no Brasil, então, ela se traduz hoje numa tragédia sanitária, com os dados que o Zé Maria já mostrou. A economia, a previsão do Banco Mundial é que em 2021 o nosso PIB tem uma queda de mais de 10%. Então, se a gente considerar a gravidade do desemprego hoje, 2021 é uma tragédia social que nós vamos ter pela frente. Enquanto isso, o governo federal, completamente desqualificado, insensível, descontrometido com o povo brasileiro e com a vida, com a preservação da vida, tem sido o principal obstáculo para as ações de preservação da vida. Inclusive, a Miriam aqui deu um relato. Se a gente for olhar o governo se aproveitou da pandemia, por exemplo, para retirar a Petrobras do Nordeste, para privatizar a água, para pôr em velocidade todas as medidas que comprometem a soberania nacional e o vender o patrimônio brasileiro. Então, essa é a tragédia social que nós temos pela frente. Essa situação pode nos levar a uma barbárie a uma saída positiva e é nesse sentido aqui, presidente, que eu queria aqui lhe trazer uma inquietação. Diante dessa gravidade do cenário mundial e do cenário nacional, na sua opinião, qual é a saída para os trabalhadores do ponto de vista estratégico e no Brasil, que é claro que a democracia está em risco, quais são as tarefas políticas imediatas dos trabalhadores e das forças políticas organizadas para evitar uma saída pela barbárie. Eu pedi aqui para o companheiro David, para ele dar também a complementação sobre esse cenário no setor petróleo, porque a Petrobras aqui, ela segue um caminho completamente diferente do que seguem as empresas de petróleo do mundo. Então, e obviamente que isso é a raiz de todos esses problemas que nós estamos falando aqui com relação ao cenário da indústria de petróleo e gás. Obrigada. Obrigado, companheira Fafá. agradecer aqui ao nosso presidente Lula por aqui estar conosco, a companheira ministra Tereza Campelo e parabenizar pelas boas falas que tivemos até esse momento que com certeza fazem provocações ao nosso presidente Lula e também a nossa companheira ministra Tereza Campelo. Bem, presidente Lula, acompanhando o Twitter do senhor como nós fazemos atentamente, nós verificamos que hoje por volta de meio dia o senhor fez uma provocação interessante falando sobre o que o Kenneth Blanco, procurador norte-americano, disse em uma conferência lá em Nova York em meados de 2017 quando ele falou um pouco sobre essa teoria da conspiração e da colaboração entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos falando sobre esse relacionamento íntimo que infelizmente desprezou as relações formais. E antes de trazer essa provocação aqui para o senhor lembrar aqui esse processo de transferência que o Zé Maria fez desse mandato com outro era ter dito isso aqui no início e Zé agradecer de coração por todo o carinho e cuidado que teve nessa transferência de sucessão que estamos fazendo agora para um novo mandato com a nova direção com mulheres e homens da categoria que com certeza vão defender o legado que tivemos até então em defesa da Petrobras. E presidente Lula agradecer especialmente ao senhor porque se estou na Petrobras no concurso realizado em 2005 foi por conta das oportunidades que o senhor me deu e deu a milhares de jovens que fizeram concursos públicos nesse período e aqui está a Miriam está a Sibeli e outras pessoas que aqui estão conosco que ingressaram por causa disso se não fosse o senhor na presidência da república se nós não ganhássemos aquela eleição a Petrobras seria dizimada como queriam os tucanos na época com a FHC então companheiro Lula visto essa provocação que está aí no Twitter do senhor a gente remete a uma série de questões que ocorreram aqui no Brasil e que a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso porque o que ficou explícito para nós é que essa Lava Jato ela se engendrou em processos gigantescos de espionagem industrial de lobby de negociatas que caracterizaram um movimento grande das operadoras estrangeiras primeiro para reduzir a participação da Petrobras no pré-sal e agora a gente está vendo de forma escancarada para acessarem diversos recursos da Petrobras aqui no Brasil e aí bem rapidamente trazer uma linha do tempo aqui para que o senhor nos ajude a refletir sobre isso porque a gente lembra que tudo isso começa justamente no governo do senhor em 2006 quando o pré-sal é descoberto o senhor na presidência da república com o Pedro Gabrieli na presidência da Petrobras a partir dali começa então o nosso inferno astral 2008 a gente vê o anúncio da descoberta do pré-sal e já o início do primeiro furo que nós tínhamos encontrado e lembramos das grandes imagens que o senhor fez a partir de 2006 e naquele ano 2008 um container da Harley Burton teve quatro notebooks dois HDs roubados com informações sigilosas do pré-sal brasileiro principalmente ali da Bacia de Santos ainda em 2008 a gente vê os Estados Unidos da América do Norte reativar sua quarta frota aqui no Atlântico Sul em 2009 a gente tem uma conferência sobre lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro onde reuniu integrantes da Polícia Federal do Ministério Público infelizmente com vários nomes da República de Curitiba do Judiciário e autoridades do governo norte-americano inclusive uma embaixadora que era especialista em crises políticas e que envolviam ações com relação a movimentos sociais e o próprio Moro estava presente em 2009 nessa conferência em 2010 tivemos aquelas eleições truncadas e disputadas entre a companheira Dilma e o Serra e lembrando que os iquiliques colocaram pra todo mundo ver o que o Serra prometeu para Chevron dizendo que iria entregar sim o pré-sal brasileiro para Chevron conversa que está exposta entre ele aí e a Patrícia Padral que é uma executiva da Chevron onde ele disse deixe esses caras do PT fazer o que eles quiserem as rodadas de licitações não vão acontecer e aí nós vamos mostrar a todos que o modelo antigo ou seja de concessão ele funcionava e nós mudaremos de volta ele disse isso em 2010 e aí nós avançamos na linha do tempo e vamos para 2011 e 2012 onde a gente vê a sanha dos grandes países que detêm reservas e produção de petróleo como Estados Unidos China França Noruega pelo pré-sal brasileiro pela busca de novas fronteiras exploratórias porque as fronteiras antigas que se disputavam por guerras não se tinha mais então eles tinham que vir aqui para o Atlântico Sul disputar a partir da compra de diversos atores da política nacional em 2013 a gente lembra e todo mundo aqui assistiu o filme do Snowden onde o Snowden revela através de documentos que havia espionagem da companheira Dilma Rousseff dos altos escalões do governo federal brasileiro e espionagem da própria Petrobras Snowden já estava falando isso lá em 2013 e nesse mesmo ano companheiro e presidente Lula eles mudam a embaixadora aqui no Brasil trazem para cá para o Brasil a Liliana Ayade conhecida por ter atuado lá no Paraguai ajudou no golpe do Paraguai participando ativamente das movimentações que derrubaram o presidente Fernando Lugo e intensificaram então a reversão liberal conservadora na América Latina trazendo-a para o Brasil e fazendo com que nós tivéssemos as jornadas famosas jornadas de junho de 2013 2014 a gente então presidente Lula tem a deflagração da Lava Jato depois de tudo isso depois dessas entranhas estarem sendo abertas a partir de todas essas movimentações e a Lava Jato infelizmente se inicia com a criminalização do projeto de desenvolvimento que nós tivemos aqui no país baseado no ativismo das estatais inclusive da Petrobras como polo para avanço industrial da tecnologia no nosso país 2015 muito por conta da Lava Jato a gente tem uma estabilidade política econômica gigantesca e infelizmente temos a disputa pesada da Dilma com a Aécio onde se estabelece toda a instabilidade que ela teve durante o seu governo na época estava no Conselho de Administração e lembro-me bem de tudo isso dentro do Conselho de Administração da Petrobras e infelizmente nós temos a partir desse ano a desaceleração dos investimentos e o início de um plano para privatizações futuras com o golpe de Estado então em 2016 a gente tem um fim da operação única da Petrobras e a gente tem a ampliação das privatizações principalmente agora com a eleição da família apoiada por milicianos terraplanistas e fundamentalistas religiosos que tem um fantoche coordenado infelizmente por parte das Forças Armadas no governo federal brasileiro e tudo isso companheiro e presidente Lula demonstra que essa postagem do senhor ela está corretíssima lá no Twitter porque é verdade tudo aqui essa linha do tempo que a gente trouxe demonstra perfeitamente sim que há um relacionamento íntimo desprezando os procedimentos formais da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano e por tabela com o imperialismo norte-americano e a gente gostaria muito presidente Lula que o senhor pudesse também falar sobre isso aqui para a categoria e para as pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento dessa forma passo aqui a palavra para a companheira a nossa ministra a Tereza Campelo também fazer a sua colocação Obrigado David um orgulho uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje com o presidente Lula cumprimentar a todos Zé Maria Sibeli Miriam Fafá e você David cumprimentá-lo pela por estar assumindo hoje essa missão e essa tarefa num momento tão estratégico é impressionante não é presidente Lula como acho que os petroleiros e as petroleiras como mais do que qualquer outra categoria no Brasil consegue montar essa linha do tempo consegue ter essa compreensão do que veio acontecendo desde o processo de golpe contra a presidenta Dilma e o que na verdade já vinha por trás sendo forjado nessa construção da Lava Jato então é muito importante conseguir ter essa noção geral de que na verdade o que foi colocado em risco e foi destruído está sendo destruído nesse país é um modelo de desenvolvimento que olhava desde a questão da soberania estratégica que envolvia a questão da Petrobras até o combate à pobreza e o começo de um processo mínimo de distribuição de renda que acontecia no Brasil então é verdade como disse Zé Maria que o Covid não é o causador da tragédia que nós estamos vivendo hoje no Brasil ele vem e atinge o Brasil talvez no pior momento da sua história e no momento onde a gente já tinha desemprego crescente o país estagnado e um desmonte gigantesco das políticas públicas do sistema único de saúde da assistência social do conjunto da rede de proteção então quando a gente olha o que aconteceu no Brasil e compara com o que aconteceu no resto do mundo eu acho que dá para a gente ver claramente três atitudes até porque nós já estamos há sete meses convivendo com o Covid tem países que tentaram salvar as vidas salvaram as vidas e muitos deles já estão inclusive retomando as suas atividades muitos investiram salvaram o emprego salvaram as pequenas empresas outros países tentaram salvar a economia perderam muitas vidas e o Brasil não apostou em nenhuma dessas duas frentes o Brasil não só não tentou salvar as vidas como não salvou a economia ao contrário tentou salvar os grandes certo só investiu nos grandes e tentou ainda tirar vantagem que eu acho como a Fafá disse tentou se aproveitar que eu acho que é o mais trágico dessa situação tentou se aproveitar tirar vantagem tirar uma casquinha dessa tragédia e acelerar o seu processo de privatização de desmonte acabando com toda a legislação de saneamento tentando agora vender a Petrobras tentando peraí desculpa que deu algum vocês estão me vendo? opa vamos lá tentando vender a Petrobras tentando destruir aí agora a Caixa Banco do Brasil tentando tirar vantagem então o resultado trágico dessa omissão do governo federal e mais do que omissão porque isso na verdade é um desmonte deliberado e não é incompetência eu acho que não dá para a gente falar incompetência é o que eles querem fazer mesmo resultado um dos resultados que a gente já vê 45 milhões de pessoas o presidente tem 45 milhões de pessoas no Brasil sem renda é o famoso renda zero certo? são 10 milhões de desempregados 26 milhões de desemprego oculto mais 10 milhões de trabalhadores foram mandados embora para casa tem emprego mas não tem renda se não fosse a renda básica emergencial que nós lutamos para implementar no Brasil se a gente não tivesse lutado contra o governo Bolsonaro que não queria fazer nada na verdade acabou dando os 200 reais dizendo que ia dar as oposições entraram lutamos conquistamos aí os 600 reais o governo atrasou foi negligente mais uma vez tem gente que está começando a receber agora e agora nós estamos frente a possibilidade de mais dois meses de auxílio emergencial incluindo esse mês e acaba tudo são 45 milhões de brasileiros adultos que vão e suas famílias portanto muitos outros milhões sem renda alguma nós tivemos presidente até por sua sugestão numa conversa agora grande envolvendo todos todos no congresso delegados convidados fazendo uma discussão do envolvimento dos companheiros do movimento sindical também nessa luta para como enfrentar essa agenda é uma agenda que a gente tem que enfrentar do ponto de vista de retomar a soberania de retomar um modelo de crescimento econômico que não basta só lutar por renda básica emergencial mas também de garantir solidariedade de construção de um caminho de luta para que a gente possa ter uma renda permanente no Brasil e que passa na nossa avaliação por reconstruir por avançar ampliando a rede de proteção que já existe no Brasil o governo Bolsonaro junto com Paulo Guedes mais uma vez tenta tirar vantagem o que eles estão tentando fazer presidente o senhor sabe melhor do que todos nós disso estão tentando pegar dizer que vão criar uma renda básica criar o tal do renda Brasil que na verdade esconde o que? A destruição do Bolsa Família a destruição do farmácia popular que distribui remédio para doente crônico a destruição do Fundeb a destruição do abono salarial e de outros benefícios como o seguro defesa e assim por diante então nós estamos frente a mais um processo de desmonte que vai atingir fortemente a população pobre e a que te contamos aí nesse debate que nós fizemos durante essa atividade nossa no Congresso da FUP construindo também uma agenda de solidariedade e avançar aí num processo não só de resistência como de luta para a gente retomar o crescimento no país garantir e salvar a Petrobras e os investimentos das nossas empresas públicas mas também garantir que o processo de distribuição de renda avance e que a gente não fragilize ainda mais a população pobre então parabéns a vocês que assumem hoje parabéns a todos os petroleiros petroleiras e vocês são um orgulho muito grande para nós no Brasil que tiveram a frente dessa luta toda no processo de resistência parabéns muito obrigado companheiro Lula aí com a palavra meu companheiro meu presidente que a companheira Tereza Campelo está falando conosco diretamente de Londres não é fácil não enquanto isso eu estou aqui na São Bernardo gelada sabe por isso que eu coloquei essa camisa quente dos petroleiros que é para poder suportar o frio que está aqui bem querido companheiro David eu quero te cumprimentar por esse 18º congresso da FUP quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo o companheiro José Maria Regel que finalmente está curado e me parece que vai ser até candidato a vereador na cidade de Campos a companheira Sibeli Vieiras diretora do Sul de Petro de São Paulo e também da FUP a companheira Miriam Cabreira diretora do Sul de Petro do Rio Grande do Sul e também da FUP a companheira Fafaliana diretor do Sul de Petro Rio Grande do Norte eu queria dizer para vocês e vou começar pelo companheiro José Maria e depois o David eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu talvez seria capaz de cantar a música do Roberto Carlos e ter um tanto para lhes falar porque faz mais de três anos que nós não nos encontramos desde o dia que me apresentei na Polícia Federal até hoje nós não nos encontramos para conversar um pouco sobre o Brasil eu queria começar dizendo para vocês da nossa solidariedade não é pouca coisa com o Pedro David na verdade já são 74 mil mortes 1.939 160 casos ontem só ontem morreram 1.341 pessoas e no mundo nós já temos mais de 500 milhões mais de 500 mil mortes eu queria começar prestando solidariedade ou seja expressando a nossa solidariedade as pessoas que foram infectadas as pessoas que tem familiares que morreram e dizer que tudo isso só aconteceu por causa da irresponsabilidade de alguém que estando no cargo de presidente que deveria ser o maestro de uma equipe que pudesse discutir como evitar a corrosão da sociedade brasileira pelo coronavírus resolveu brincar com a sociedade brasileira resolveu brincar com o coronavírus e resolveu disputar na verdade com a sociedade brasileira e com os especialistas uma narrativa na medida em que o presidente da república diz que essa doença a sua mata é velha diz que essa doença é uma gripezinha e diz que pessoas que como ele não vão pegar agora pegou e diz que pessoas que como ele ou seja tem que voltar a trabalhar porque é preciso que a economia funcione sem dar garantia às pessoas que vão voltar a trabalhar porque as pessoas que vão voltar a trabalhar tem certeza que não vão ficar doente no seu local que é uma das pessoas mais frequentadas sabe e tem a própria empresa os empresários que ficam fazendo pressão para os prefeitos que estarem a trabalhar não dão um atestado de garantia para as pessoas que eles querem que trabalhem e que as pessoas não vão pegar o coronavírus ninguém dá uma atestada de garantia agora quando a pessoa morre como pobre é tratado como se fosse um número muda essa pessoa do número de nove para dez eles não levam em conta que cada número é um ser humano esse ser humano tem pai tem mãe tem avô tem avó tem filho tem neto e que portanto essa pessoa tem que ser muito respeitada ao mesmo tempo nós temos que levar em conta que um presidente da república em qualquer país do mundo não tem o direito de brigar com a ciência não se brinca e não se duvida sabe de uma coisa que você não é especialista e você precisa ouvir aqueles que entendem para você seguir os conselhos é através do conhecimento que você pode evitar que uma doença proliferar muito mais o nosso país ele não levou em conta não existe médico não existe ciência não existe nem os governadores que criaram consórcio do Nordeste para trabalhar aqui junto para tentar tornar a atividade dele não só mais economicamente mas mais ágil também o presidente ao invés de aceitar isso como um fato positivo o presidente resolveu tratar os governadores como inimigo e resolveu ficar desafiando com os trabalhadores ora todos nós sabemos todos nós sabemos que você precisa colocar na coordenação um cara que entenda de saúde ele colocou primeiro sabe que na verdade ele era contra o SUS depois ele foi ficando com o SUS quando ele começou a entender o problema e começou a ter uma política mais corajosa na defesa sabe de mais investimento na defesa do SUS ele foi tirado aí colocaram um outro ministro da saúde que eu não sei se vocês conhecerem do Rio de Janeiro o ministro da saúde era visível quando ele ia para a televisão que ele não entendia o que estava falando ele nunca tinha visitado uma UBS ele nunca tinha visitado o hospital público ele nunca tinha visitado uma UPA acho que ele nunca nem mediu a pressão de uma pessoa porque ele se formou em medicina sabe ele era um ecologista e ele foi trabalhar em empresa de fundo de investimento na área de ecologia era visível que ele não entendia sabe de doentes de pacientes muito menos de coronavírus ficou um mês e agora colocou um general eu não sou nada contra você ter um general eu pelo menos tinha na presidência um médico que era um coronel que era uma figura extraordinariamente não, mas ele colocou um general que não entende de saúde e ainda ficaram bravos com o ministro Jumar Mendes quando disse que o exército pode estar contribuindo com o genocídio provocado pelo Bolsonaro e o Jumar está certo o Jumar não culpou o exército o Jumar disse que o exército participando do jeito que está participando sem cobrar sem cobrar comportamento adequado do presidente da república vai contribuir com os erros do presidente da república essa é a mais pura verdade que disse e eles se ofendem ora o dado o dado concreto o dado concreto é que o comportamento do Bolsonaro sabe não só é responsável pelo número de pessoas que foram infectadas mas ele é responsável inclusive pela quantidade de pessoas que morreram porque grande parte dessas pessoas teriam sido sabe estariam vivas se a gente tivesse feito as coisas certas no tempo certo esse é o papel de um presidente da república sabe de coordenar criar uma equipe estratégica de cientistas de médicos de secretários de estado de governadores e ter uma orientação única para esse país não de ficar receitando cloroquina sabe dizendo que cura quando não há nenhuma prova científica de cura então nós temos um presidente responsável que agora também está com coronavírus espero que ele tenha aprendido e tenha criado juízo ele já percebe que o vírus não tem ideologia sabe não precisa estar de camisa amarela ou de camisa vermelha o vírus pega quem se colocar na frente dele para se cuidar e quando todo mundo chegou à conclusão que o confinamento era a forma mais eficaz de evitar sabe que o vírus pegasse as pessoas negativo de exemplo na Espanha na Itália em Milão sabe ele resolveu copiar o canastrão do presidente Bush sabe que fala coisas pelo nariz ou seja fala todo dia outro dia um jornal não sei se foi o New York Times ou o outro post que 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 ele conta 11 mentiras por dia olha como é que pode o presidente do maior país bélico do mundo do maior país tecnológico do mundo do maior país economicamente do mundo pode contar 11 mentiras por dia então sabe para você aprovar o confinamento era preciso que o governo agisse corretamente e resolvesse da ajuda que a Tereza falou que ele queria dar de 200 nós queríamos o salário mínimo e terminou sendo aprovado pelo congresso 600 e esse dinheiro teve uma dificuldade imensa para chegar e é preciso a gente garantir se a gente tiver coragem de abrir a boca para pedir para um petroleiro ficar em casa nós temos que ter coragem de dizer de onde vai sair o dinheiro para ele comer porque as pessoas tem crianças que precisa tomar leite tomar café comer pão almoçar jantar as pessoas tem conta de luz para pagar tem conta d'água para pagar é preciso que a gente diga para as pessoas não pode ter uma palavra vazia fique em casa fique em casa com o que? Então é preciso que tivesse havido uma responsabilidade do presidente da república para coordenar os entes federados para coordenar o secretário de estado e de municípios para que a gente pudesse hoje não ter a quantidade de mortes que tem então acho que nós temos que prestar nossa solidariedade essas pessoas porque elas poderiam muitas delas estarem vivas a segunda coisa que eu queria falar com vocês companheiros é que eu tentei alertar muito tempo vocês sabem que a Petrobras para mim não era uma empresa de petróleo eu nunca tratei a Petrobras como empresa de petróleo a Petrobras ela não só era de petróleo ou de gás a Petrobras era uma indústria de desenvolvimento de outras indústrias ela era o carro-chefe de investimento em pesquisa ela era um carro-chefe de investimento em inovação ela era um carro-chefe de produzir novas tecnologias e é por isso que a minha história com a Petrobras ela é muito engraçada porque eu não entendo nada de petróleo mas quando eu fui candidato a primeira vez em 89 eu já comprei uma briga sobre a questão da indústria naval que eu achava que o Brasil deveria ter uma indústria naval forte porque já tinha na década de 70 eu achava que o Brasil deveria voltar a produzir petroleiros aqui no Brasil para que transportasse que a gente não deveria ter um déficit na balança comercial de transporte de 10 bilhões de dólares que a gente poderia produzir aqui gerar emprego aqui gerar tecnologia aqui e nós só vamos conseguir provar isso sabe quando eu ganhei as eleições de 2003 não pensem que foi fácil eu briguei muito com a Petrobras para construir uma refinaria porque eu quando eu achava que nós precisaríamos fazer uma refinaria para que o Brasil se preparasse para ser exportador de derivado de petróleo e não de petróleo então eu tenho orgulho eu tenho orgulho da minha relação com a Petrobras tenho orgulho profundo orgulho e você veja que na questão da Lava Jato aconteceu um fato extraordinário ou seja porque eles eles pensaram uma mentira eles pensaram uma mentira você era a Força Zarefa da Lava Jato o Moro que era o Coruio a Rede Globo de televisão porque era preciso ter alguém em escala nacional que pudesse dar veracidade à mentira então era preciso desmoralizar desmoralizar o outro lado então para que pudesse desmoralizar a Petrobras para que pudesse desmoralizar os petroleiros para que pudesse atender aos interesses dos americanos em desmontar a lei da partilha que nós fizemos era preciso desmoralizar alguém e desmoralizar o PT e tirar a Dilma e tirar a Dilma para que? para evitar que o Lula pudesse ter possibilidade de ser candidato a presidente da república e que eles pudessem destruir a lei da partilha que eles pudessem privatizar a Petrobras vendendo a Petrobras aos pedaços até chegar aonde nós estamos chegando hoje importando gasolina sabe dos Estados Unidos coisa que o Brasil era exportador sabe de gasolina pois bem nós estamos virando uma republiqueta porque está cheio de países no mundo que tem petróleo mas que exportam o petróleo cru para os Estados Unidos para ele fazer a reserva dele e depois compra os derivados produzidos nos Estados Unidos até comprar gasolina de avião estragada como compraram esses dias que foi denunciada agora então esse orgulho que eu tinha pela Petrobras vocês não tem noção o orgulho que eu tive em dezembro de 2010 quando eu fui fazer a concessão Neuroda para a Petrobras e colocamos 70 bilhões de reais na Petrobras para que ela se transformasse na segunda empresa de petróleo desse tempo do mundo aquilo era motivo de orgulho porque eu queria não uma Petrobras forte eu queria também uma indústria petroquímica forte o Brasil um país dessa potência toda não pode importar balde não pode importar caneca de prásco o Brasil tem que produzir no Brasil o setor petroquímica é um setor importante no planeta Terra e o Brasil pode ser o segundo pode ser o terceiro eles estão desmontando tudo e para mim só tem uma explicação eles estão a serviço dos interesses norte-americanos não só com a questão da indústria do óleo e gás sabe mas também com a indústria de engenharia nesse país porque as empresas brasileiras disputavam com os americanos no Oriente Médio disputavam com os americanos na África disputavam com os americanos na América Latina era preciso destruir porque em qualquer país civilizado do mundo que o presidente não fosse um serviçal de outro país você descobre que tem corrupção numa empresa você prende o dono da empresa faz a apuração faz o julgamento e prende o dono da empresa você não quebra a empresa você não pula os trabalhadores tendo desemprego e num pequeno estudo que eu recebi já há algum tempo da FUP sabe se pegar o número de pessoas que já perderam o emprego eu não vou nem citar aqui porque não precisa citar eu acho que a FUP ela daqui pra frente precisa trabalhar de forma muito mas muito com muito esforço para que a gente possa mostrar ao povo brasileiro o que aconteceu quando roubaram o controle da Petrobras em Santos e que roubaram os computadores com as informações dos pessoais a pessoa que coordenava as informações era vice-presidente dos Estados Unidos que era dono da empresa e quando a gente fala quando a gente fala quem foi é fácil dizer que foi a teoria da conspiração que nós estamos com a teoria da conspiração tudo que nós colocamos na minha defesa tudo que nós colocamos na minha defesa está vindo à tona agora vê os pouquinhos vê os pouquinhos mas vai vim é por isso companheiro Zé Maria que eu no dia 7 de setembro ou dia 7 de abril de 2018 eu resolvi ir para Curitiba me entregar à Polícia Federal porque eu poderia ter ido para uma embaixada eu poderia ter ido para outro país eu resolvi porque era preciso provar era preciso alguém provar era preciso alguém brigar era preciso alguém dizer que o Moro é mentiroso era preciso alguém dizer todo santo dia que a porta-tarefa da Lava Jato o Dallayol tentava fazer uma quadrilha vendendo informações da Petrobras para os Estados Unidos prestando informações ao FBI prestando informações aos procuradores americanos e tentando fazer um acordo para ter uma caixinha de 2 bilhões e meio de reais às custas da Petrobras eles na verdade estavam montando a quadrilha que eles disseram que eu estava montando e o mais absurdo o mais absurdo é que quando eles me acusavam eles poderiam ter falado a Petrobras tem um presidente então nós vamos ter que acusar o presidente da Petrobras a Petrobras tem um diretor financeiro quem faz o pagamento é ele então vamos ter que acusar o diretor financeiro a Petrobras tem presidente do conselho tem vários membros dos conselhos dos quais você foi nós temos que acusar os membros do conselho que é que aprova as coisas da Petrobras não eles passaram por cima de tudo e foram quem? foram no presidente da república como se o presidente acompanhasse o dia a dia da Petrobras se eles conhecessem a complicação que é a Petrobras as decisões da Petrobras eles não tinham falado tanta merda como eles falaram durante esses últimos quatro anos então David eu estou convencido estou convencido que esse negócio da Lava Jato é uma história que não termina agora estou convencido que os petroleiros através da FUPA através dos sindicatos precisam contar essa história para a sociedade brasileira eu sempre disse que os petroleiros sempre disse que os petroleiros não tem que falar com os petroleiros só os petroleiros tem que falar com o país o Zé Maria prova quantas vezes eu falava Zé Maria não produza boletim para os petroleiros produza boletim para a sociedade brasileira para que todo mundo saiba o que está acontecendo na mais importante empresa estratégica desse país e aí Zé Maria eu descobri exatamente o que o David falou quando nós anunciamos o pré-sal eles anunciaram a frota a quarta flota no Atlântico que estava parada desde o fim da segunda guerra mundial por que que eles anunciaram porque o nosso pré-sal está na fronteira das 200 milhas eles anunciaram porque eles já pensaram qualquer dia nós vamos colocar a mão aí é por isso que nós criamos é por isso que nós criamos o Conselho Nacional o Conselho Sul-Americano de Defesa para tentar mostrar que a gente sabia o que eles queriam bem essas coisas todas Zé Maria vai aparecer essas coisas todas vão aparecer o tempo vai se encarregar de aparecer sabe o tempo vai se encarregar de mostrando ao tempo o Intercept falou durante seis meses a Globo não deu uma nota do Intercept ela só deu para defender o Faustão e só deu para defender o Roberto Dávila que tinha feito campanha para arrecadar dinheiro para o filme que foi feito no Filho do Brasil que não teve dinheiro então eu eu sou o maior interessado sabe em que a Petrobras não seja repartida como o editor repartiu até já escrevi um texto que quem tiver comprando se prepare que um dia o povo pode tomar de volta porque a Petrobras é o maior patrimônio é a maior garantia de que a sociedade brasileira pode recuperar no século XXI o agrado que nós fomos submetidos no século XX a analfabetismo a mortalidade infantil esse país pode recuperar e fazer no século XXI tudo o que ele não fez no século XXI para utilizar o pregal não apenas para produzir petróleo gasolina gás mas para reduzir conhecimento nesse país com investimento na saúde com investimento na educação com investimento em pesquisa é por isso que nós denominamos que a Petrobras do Brasal era o passaporte do futuro para o nosso país e eles não querem que a gente tenha o futuro eles querem destruir para que a gente continue atrasado como nós fomos nos últimos 500 anos hoje eu tenho mais clareza porque nós fomos o último país a abolir a escravidão o último país a conquistar a independência o último país a mulher ter voto e o último país a ter uma universidade hoje eu tenho noção porque que em 1953 fizeram um discurso nesse país fizeram um discurso nesse país que a gente não precisava de petróleo eu li um editorial do jornal Estado de São Paulo em 1953 dizendo sabe o Brasil não tem petróleo não precisa gastar dinheiro com petróleo vamos comprar nos americanos essa gente essa gente que foi criada para ser sabe vira lata essa gente que foi criada para ser suma ao terra essa gente que foi criada para não gostar do Brasil essa gente que foi criada para manter o povo subordinado uma escravidão perpétua essa gente que foi criada para que o brasileiro não aprendesse a ler depois da proclamação da república na primeira eleição de cada 10 brasileiros 9 eram analfabetos e não podia votar mulher não podia votar negro não podia votar índio e só podia votar quem tivesse uma quantidade de dinheiro e eu sinceramente acho que nós temos que gritar todo dia o Brasil não está à venda o Brasil deixou de ser colônia o Brasil tem maturidade a gente tem que dizer para essa gente que sabe dignidade caráter a gente não compra em shopping a gente traz do berço a gente sai da educação familiar que a gente teve é por isso sabe que eu acho que nós vamos ter que brigar muito para desfazer o que eles estão fazendo aos poucos já destruíram as conquistas que nós tivemos no século XX veja no século XX nós tivemos duas grandes revoluções a Rússia em 17 e a China em 49 não vou nem falar da Cubana que é um país menor nós tivemos duas guerras mundiais o resultado de tudo isso é que foi construído o estado de bem-estar social sabe na parte mais rica da sociedade e o que eles estão fazendo eles estão destruindo e evitando que nós que somos da parte sul do planeta não chegamos a conquistar o estado de bem-estar social sabe que a gente pare no meio do caminho porque o que nós fizemos no governo do PT foi apenas um degrau um degrau mas o degrau que nós fizemos significava muita coisa 52% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária foi nos anos do PT 52% a Tereza se lembra que nós fizemos a bancarização de 70 milhões de pessoas ou seja nós colocamos uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro brasileiro pessoas que nunca tinham aberto uma conta no banco não sei se a Tereza estava quando nós fomos na Caixa Econômica em Brasília que uma catadora de material reciclável foi abrir a sua conta quando ela pegou o seu cartão a gente que já tinha conta no banco há tempo não tem nada de emoção mas essa mulher quando recebeu o cartão dela começou a chorar dizendo eu nunca pensei que entrava no banco e nunca pensei que eu fosse ter dinheiro depositado no banco a gente a gente começou apenas a dar dignidade a essa gente e é por isso que eu tinha orgulho quando eu ia na Petrobras quando eu ia visitar uma plataforma quando eu ia visitar um estaneiro quando eu ia visitar um navio eu falava esse país agora está ficando azul esse país está ficando soberano esse país vai ser dono do seu nariz esse país ninguém vai colocar a mão nesse país eu senti essa sensação eu senti esse prazer de ver esse país grande esse país crescer esse país acabar com a rua pedindo esmola a honra conhecer que a gente tinha acabado com a fome nesse país esse país aumenta o salário mínimo durante todo o período do nosso governo esse país gerava 20 milhões de emprego quando a Europa desempregou 100 milhões no mesmo período e eles agora destruíram tudo em poucos anos destrói sem pedir licença destrói sem nenhum critério às vezes nem pata pelo congresso e nós vamos ser francos nós tivemos fracos para resistir a isso nós não tivemos força para resistir ao impeachment da Dilma nós não tivemos força para resistir a destruição dos direitos trabalhistas nós não tivemos força para resistir a questão da aposentadoria porque nós não conseguimos construir uma narrativa capaz de conversar com a sociedade porque eles tinham corrompido a mente da sociedade com a história da corrupção todo mundo era corrupto todo mundo era corrupto vocês eram 24 horas por dia para fazer a negação da política vocês sabem que eu fiquei com muita pena quando o David perdeu as eleições para o Conselho foi na derrota do David que eu tive consciência de que por mais que a gente tivesse feito pela Petrobras tinha muita gente na Petrobras que estava tinha sido emprenhado pela cabeça e acreditava que nós tínhamos roubado ele porque eu jamais imaginei que o David fosse perder aquela eleição e ele perdeu agora eu não estou dizendo isso para a gente ficar lamentando não eu estou dizendo isso para que a gente lembrar o seguinte a única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer e a gente tem que saber sabe que um verdadeiro lutador pelos direitos do povo não tem descanso você acaba de ter uma conquista você precisa lutar para preservar porque senão eles tiram de você e vocês sabem o ódio alimentado contra o PT esse negócio de garantir que pobre entra na universidade que filha de empregada doméstica para a universidade que empregada doméstica vai trabalhar na segunda-feira com o mesmo perfume que a patroa foi no jantar na sexta que o jardineiro possa comprar o mesmo carro do cara que ele está cortando a grama dele ou seja tudo isso é muito desaforo as pessoas nesse país tem uma elite democrática mas ela não admite que o pobre vai no restaurante que ela está não admite que o pobre vai no parque que ela está não admite que o pobre vai no teatro que ela está que o pobre ande no avião que ela está a democracia dele só permite que a gente bata palma para eles e votem para eles e ele diz ah mas esse Lula saiu da cadeia muito radical eu não saí radical coisíssima nenhuma é que eu saí mais maduro eu li um livro na cadeia sobre o petróleo um livro de um americano eu até na época mandei uma carta para o Dessalio Gabrieles ele não tinha lido ele lia o livro quase tudo que aconteceu sabe de todas as guerras de todas as discussões desde 1869 o petróleo está metido nisso olha vocês não tem noção ou seja por que que os americanos fizeram uma guerra dizendo que ia sabe destruir o Iraque porque tinha armas químicas não tinha armas químicas coisa nenhuma eles só queriam o petróleo do Iraque e quem descobriu o petróleo do Iraque a Petrobras e quando a Petrobras descobriu nos anos 80 o petróleo o Saddam Hussein nos tomou o petróleo sabe e nos pagou comprando o Passat da Volkswagen aí as pessoas falam mas o Lula está muito bravo o Lula estava o Lula tinha que sair da cadeia com bandeira branca eu acho que tem algumas pessoas que acham que eu deveria pedir desculpa para o canalha do Dallayol ele não é procurador não ele é um canalha mentiroso formador de quadrilha que não teve coragem de ir no audiência que eu participei o Moro não tem coragem de olhar nos olhos da pessoa minha mãe dizia meu filho quando um homem não tem coragem de olhar no olho do outro é porque ele está mentindo e vocês estão lembrados que na audiência que eu fui no Moro eu falei Juiz o senhor está obrigado a me condenar porque a mentira já foi longe demais e eles inventaram a mentira não tinha como voltar atrás a Globo não tem como voltar atrás não tem como ela mentiu tanto mentiu tanto que ela não tem como voltar atrás então você percebe que eu tenho que ter muita paciência e vocês vão ter que ter muitos mais do que eu porque nós vamos lutar para reconquistar o que nós estamos perdendo sabe esse país eu sonhei com um país em que a gente não ia ter mais crianças com fome na rua e consegui eu sonhei com um país em que o pobre ia ter casa subsidiada e nós conseguimos com cada minha vida dar dignidade das pessoas pobres que não podem pagar 100 reais de prestação eu sonhei que esse país seria um grande exportador de derivados de petróleo eu sonhei que esse país ia ter uma grande indústria petroquímica eu sonhei que esse país na construção de BRICS o Brasil ia ser um dos quatro países mais respeitados do mundo e nós conseguimos virar protagonista internacional nunca o Brasil foi respeitado em 500 anos de história como ele foi no período que nós conversamos esse país eles não podiam admitir que um presidente que não falava espanhol que não falava francês que não falava inglês que não falava chinês e mal falava português eles não admitem que esse presidente tenha conseguido ser mais respeitado no mundo do que eles eles não admitem que eu tenha sido presidente da república que participei de todas as reuniões do G8 menos uma convocada pelo Bush em São Francisco que participei de todas as reuniões e ajudei a criar organizar o G20 com o Bush eles não admitem que esse presidente analfabeto tenha dito que sabe a crise de 2008 seria uma marolinha o Brasil seria um país a receber ele seria o primeiro a mandá-lo embora e aconteceu isso e se nós estivéssemos governando o país não é que o coronavírus não tinha chegado aqui ele tinha chegado aqui muito mais suave porque se tem uma coisa que nós aprendemos a fazer nesse país é gostar do povo é enaltecer a necessidade dos mais necessitados ter preferência no tratamento porque esse coronavírus é uma doença para pobre é só pegar os dados agora que nós vamos ver que mais de 70% das pessoas que morrem são pobres e negros então qual é o azar deles é que eu estou vivo qual é o azar deles é que eu estou com mais vontade de brigar você não tem noção de como eu estou com vontade de brigar não sei o que eles vão fazer eu sei o que eu quero fazer só estou esperando acabar esse coronavírus para colocar o pé na estrada e gritar outra vez nesse país por soberania nacional nós precisamos educar o povo sobre o significado da soberania eles pensam que a soberania é só a Petrobras e brasileira não ser soberania é mais do que a Petrobras é não deixar desmatar a Amazônia é explorar cientificamente a nossa faula a nossa flora é explorar a nossa biodiversidade os nossos ecossistemas sabe cientificamente é tomar conta da nossa água não permitir que ela seja poluída é tomar conta da nossa Amazônia Azul 7.500 km² sabe de mar com a fronteira de 200 milhas é preciso que a gente invite em ciência e tecnologia porque não tem país no mundo que se desenvolveu sem investir em TV Tecnologia vocês não sabem o orgulho que eu tinha quando eu ia visitar a perspectiva de desenvolvimento da Petrobras com a construção do seu centro de pesquisa vocês não tem noção a quantidade de sonho que eu construí de ver o SEMP produzir coisas novas extraordinárias na área de combustível para esse país se esse país não tiver um governante que sonhe um governante que pense nos povos mais pobres um presidente que pense no emprego um presidente que possa levar para casa o pão de cada dia a custa do seu trabalho digno se tiver um presidente que pense que o pobre não precisa de favor o pobre precisa de oportunidade dê a ele oportunidade que ele vai para qualquer lugar do mundo e ele chegue em qualquer posição do mundo aquela história dos americanos cunhar o sonho nós podemos nós podemos quem nós podemos é o Brasil porque tem os governos que nós vivemos ao longo da história e ainda está vivo é porque o Brasil pode tudo então companheiros deixa eu lhe falar além da crise econômica que não é do coronavírus não a crise é a incompetência do projeto que derrubou a Dilma porque vocês percebem que a imprensa não faz crítica à política econômica a política critica o jeito grosseiro do Bolsonaro se ele for um pouquinho educado não tem problema nenhum o que eles querem na verdade é que se privatize tudo água agora estão privatizando a água água é vida ela é vida quando você compra ela é vida quando você devolve ela e eles estão vendendo ou seja vão vender as empresas de energia querem vender o BNDES querem vender o Banco do Brasil querem vender a Caixa Econômica foram esses bancos públicos que salvaram esse país na crise de 2008 quando nós colocamos 100 bilhões de reais para fazer investimento nesse país ah o Brasil não tem dinheiro tem dinheiro manda rodar dinheiro novo e vamos colocar esse dinheiro para cuidar do coronavírus para cuidar das pessoas então eu sinceramente acho que nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo no Brasil sinceramente eu 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 acho que não precisamos brigar mais eu pensei que quando eu deixasse a presidência eu ia ficar tranquilo que eu ia poder descansar que eu ia poder viver o resto da minha vida pescando sabe tilapia aqui na represa perícia mas eu já vi que lutar é todo santo dia eu já vi que a gente não vive sem lutar sabe todo dia a gente tem que lutar e é nós que comemos é nós que temos salário é nós que temos emprego é nós que temos um pouco de conhecimento que temos que ter coragem de brigar por aqueles que não tem não sei eu antigamente eu acreditava eu dizia assim o povo tem que apanhar para aprender o povo tem que ter fome para aprender não quem tem fome não aprende nada quem tem fome fica submisso sabe então nós precisamos ajudar essas pessoas a estender a mão e nós temos vocês vocês eu devo dizer Maria companheira vocês tem que dizer alto e bom som sabe defender a Petrobras é uma coisa de 210 milhões de brasileiros defender a Petrobras para quem para o povo brasileiro para ela continuar descobrindo fazendo pesquisa para ela continuar ajudando a produzir energia cada vez mais limpa para ela continuar sabe a investir na formação dos nossos jovens é isso que nós estamos fazendo nesse país então eu quero terminar aqui dizendo para vocês que eu não esperava chegar aos 74 anos de idade vendo o Brasil sofrer o retrocesso que está sofrendo não esperava ver o Brasil com ódio que está disseminado na sociedade a negação da política eu cansei de dizer quando você não aquisitar e ninguém mais entre você na política porque o político bom honesto decente que você precisa está dentro de você não está dentro de mim e eles conseguiram destruir e nós hoje temos um governo de milicianos um governo que não fala uma palavra num livro uma palavra de desenvolvimento uma palavra de educação tudo o que ele faz é para destruir passando para a sociedade a ideia que o povo tem que comprar mais armas agora pode comprar fuzil pode comprar uma metralhadora o povo não precisa de arma o povo precisa de paz o povo precisa de livros o povo precisa de comida é isso que esse povo precisa e é isso que nós temos que ajudar a construir por isso meu caro David eu estou muito feliz fiquei muito triste quando você perdeu as eleições no conselho mas fiquei muito feliz que você agora vai dirigir a FUP junto com essas meninas sabe e dizer aos companheiros petroleiros e petroleiras eu só tenho 74 ali de idade use e abuse sabe use e abuse sabe do velhinho aqui porque eu estou disposto mais disposto do que quando eu tinha 30 esses dias eu disse numa live que eu estou com mais vontade de lutar quando em 1969 eu entrei no movimento eu sei que é possível eu sei que a gente pode construir um novo país eu sei que a gente pode pagar melhor salário eu sei que a gente pode gerar mais emprego e para fazer tudo isso o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento é o Estado que tem que ser indutor ninguém investe num país em que você não acredita no presidente ninguém investe num país em que o presidente não tem credibilidade não tem previsibilidade ninguém ninguém investe e nós temos que cuidar não apenas do trabalhador cuidar do pequeno empresário do médio empresário do microempreendedor das pessoas que eles enganaram dizendo que entregando comida de bicicleta era ser microempreendedor e agora as pessoas estão descobrindo sabe que se cair a bicicleta se roubar a bicicleta se ele se machucar ele não tem nenhuma garantia nós que brigamos tantos para conseguir direitos nesse país estamos vendo ele sumir das nossas mãos por conta sabe de mentirosos que estão governando esse país e por conta de uma intensa quantos espaços você já teve na rede louco para falar sobre a Petrobras nenhum quanto você já teve Zé Maria quando era presidente do sindicato zero eu tenho mais de 300 horas eu tenho mais de 300 horas negativas no Jornal Nacional e nenhuma favorável e nem por isso eles nos mataram o que nós temos meu caro David é acreditar no que a gente está fazendo acreditar na nossa resistência acreditar na nossa capacidade de falar eu tenho defendido David para aprender a fazer panfletos a ir para a porta da fábrica a ir para o tribunos a ir para a terminal de metrô a ir para a estação de metrô a ir para a porta da barca do Rio de Janeiro nós precisamos voltar a utilizar o nosso poder de comunicação a fazer discurso quantas vezes eu fiz discurso na barca para construir o PT quantas vezes quantas vezes eu peguei um avião andei 4 horas para ir para o Acre para fazer uma reunião com 22 pessoas com 10 pessoas para construir o PT e agora a gente está numa comodidade imensa nós vamos ficar em casa e vamos fazer um alarme com o David não é preciso a gente andar e olhar nos olhos da pessoa é preciso sentir pegar na mão sentir a caloria sentir o pulsar do coração olhar nos olhos da pessoa para a gente passar a emoção que ele precisa para ter coragem de lutar porque meu caro nós precisamos recuperar a importância do movimento sindical no Brasil porque eles conseguiram destruir eles conseguiram tirar a coisa mais elementar do sindicato que é garantir que o sindicato decida que forma ele vai arrecadar o dinheiro para ser utilizado pela categoria até isso eles tiraram e nós temos que conquistar por isso David, Zé Maria e companheiras companheiras deixa eu ver aqui as companheiras que eu não estou com o nome delas aqui sabe mas eu quero não é que eu não enxergue aqui porque está pequeno aqui os nomes de vocês pequenos mas a companheira sabe Sibeli Vieira companheira companheira Mili Cabrini e companheira Fafá além da Tereza que volte logo para o Brasil eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo sabe que vocês tem um bom congresso um bom 18º congresso é muito tempo de desvisteza da FUPA e eu quero que vocês saibam o seguinte uma das coisas que eu tenho vontade de fazer quando eu sair daqui é ir na FUPA fazer um debate com vocês de corpo presente sabe para poder a gente olhar um na cara do outro porque é olhando no olho que a gente vê essas pessoas estão falando a verdade essas pessoas estão acreditando naquilo que a gente fala e aqui quando o estuprinho pede para olhar para a cara de vocês eu tenho que levantar a cara porque a tela do computador é em cima e eu não fico vendo vocês eu fico vendo aqui o papelzinho que ele vai que eu não fico vendo vocês e eu fico incomodado de ouvir a cara de vocês por isso que parece que eu estou de cara baixa não eu estou olhando vocês acontece que a câmera do computador é um pouco em cima e para me olhar para vocês na cara eu tenho que olhar na cara de cada um por isso companheira Sibeli um grande abraço um beijo e bom congresso por isso companheira Miriam Cordeiro Miriam Cabreira um bom congresso por isso companheira Fafaviano um bom congresso olhando na cara de vocês agora e David Zé Maria que Deus abençoe vocês lutem porque o Brasil precisa de vocês a Petrobras precisa de vocês e sabe todos os trabalhadores brasileiros precisam da luta de vocês não esmoreçam nunca não desanimem nunca porque a vida não tem nenhum sentido se a gente não lutar se a gente não estiver fazendo alguma coisa para ajudar aquele que mais precisa um grande beijo Tereza um beijo sabe no coração querida que Deus também foi por toda a contribuição que você tem dado ao povo brasileiro pelo teu trabalho um abraço menino e até outro dia se demitir companheira Tereza Cristina nosso eterno presidente Lula nós agradecemos de coração aqui eu a companheira Fafá companheira Sibeli a companheira Miriam o companheiro Zé Maria por essa brilhante mesa de análise de conjuntura que abre o nosso congresso e presidente Lula assim como nós estivemos juntos em todas as eleições do senhor assim como estivemos juntos na luta para nós desenvolvermos essa Petrobras nós com certeza estaremos juntos aqui em defesa da soberania nacional em defesa da democracia e quando acabar esse pandemônio e essa pandemia nós sem dúvida alguma estaremos nas caravanas por todo o Brasil como estivemos em São Bernardo por diversas vezes e em diversos outros momentos e nesse sentimento com essa injeção de ânimo que o senhor dá aqui no nosso coração nós seguimos aqui continuando o nosso congresso nacional da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e pedimos dele já que cada um em cada uma esteja compartilhando aqui essa live para que nós alcancemos mais e mais pessoas muito obrigado presidente Lula muito obrigada companheira e ministra Tereza Campelo um forte abraço um beijo no coração 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 Obrigado.